Olá leitores, vocês conferem agora os principais destaques do site da Tribuna de Minas nesta sexta-feira e também da edição impressa que estará nas bancas amanhã. A tarifa cobrada pelo serviço de táxi em Juiz de Fora não será reajustada este ano. A decisão foi confirmada pela CETRA que acatou o requerimento apresentado por representantes dos taxistas. A decisão dos motoristas pela rejeição do reajuste se justifica em razão da forte concorrência do setor. Falando em transporte, a CPI dos ônibus continua a fase de depoimentos. Após essa etapa, o relatório deverá ser encaminhado ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Executivo. A Funalfa divulgou na manhã desta sexta-feira a programação da 11ª edição do Corredor Cultural que acontece nos próximos dias 24 a 26. O evento terá 75 atrações. Nas páginas do Sport você fica sabendo sobre os preparativos do Tupi para o jogo contra o Novo Horizontino neste sábado. A partida acontece pela Série D do Campeonato Brasileiro. Detalhes desses destaques e outras matérias você confere lá no nosso site e também na edição de amanhã nas bancas. E aí E aí E aí E aí